Salve família! Chegamos aqui na Cargo. Quase do Fabinho. É a ciclovia que estou visualizando. Loja do senhor Kleber Atala. Será que é aqui? Acho que sim. Está aberto ainda. Vamos entrar já. A gente está gravando se ele deixar. Que emoção. Toda vez que eu venho aqui dá um pio na barriga. Licença é licença. E aí mano? Encontrando o Neno. E aí mano, beleza? Beleza? Beleza. E aí mano, beleza? Só alegria? Só alegria. Aí rapaziada, o meu toque aí. Opa, beleza? Bom dia, beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí japonês? Tudo bom? Oi. Beleza, e você? Beleza. É isso aí, encontrando uns moleques aqui ó. Acabando de sair da entrevista tio. Passou? Passou? Pior que não passei né. Mas por que? Pior que eles estavam pedindo para estar cursando né. Eu estou cursando, lá no podia. Mas eles falaram que vai ver um esquema de eu entrar em contato para ver se eu consigo fazer cursando. Aí é suave. E o pior, veio logo duas oportunidades mano. Veio da Protege e dessa daí. Eu ia trabalhar na República. A Protege é quase do lado. Aí daqui a pouquinho eu estou passando lá. Você tem medo? É mano. É rapaziada aí? Essa moto é do caramba hein tio. Essa moto é fogo. E aí tio, você está com flota mano? Eu estou falando. Ah, não aguenta? Não dá. Não dá para rodar. Você é louco. Não dá, a polícia para. E o tio? Não sei, acho que não está aí não. Não? Não dá para rodar, a polícia para. Já pediram para me colocar uma vez já. Então é isso aí rapaziada. Drag face. Mas é, mesmo com a copa é... Deixa eu ir lá, até o próximo vídeo. Não, men. Fala louco. Esse louco da... Gordão. É o gordão. Tchau. Tchau. Tchau.